Iniciamos mais um vídeo. Acaba de chegar triste notícia envolvendo Salsicha e a esposa do Salsicha. Infelizmente, aconteceu essa triste notícia que já vem acontecendo há algum tempo. E a esposa do Salsicha resolveu falar toda a verdade. Mas, afinal de contas, qual é essa triste notícia? Vamos estar acompanhando aí, na íntegra, o áudio aí, o vídeo explicativo da esposa do Salsicha, explicando o que aconteceu. Salsicha, que é ex-interno do projeto Vai Resgatando Vidas. Mas antes, aquele recadinho especial. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe esse vídeo. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. Vamos ao vídeo. Eu pedi que eu não posso estar fazendo live, porque está tendo uns processos aí contra a plataforma. E eu queria dizer a vocês que eu vou parar um pouco de live. Por quê? Porque o advogado está processando a plataforma. Porque o processo, durante cinco dias ou sete dias, ele vai ter resposta. Porque ele está processando a plataforma dessa página aí que fica denegrindo a minha imagem, que eu não vou falar o nome, sabe, gente? Então, o advogado, ele me instruiu a eu não fazer live. Estamos acompanhando aí o triste desabafo da esposa do Salsicha, relatando tudo o que aconteceu. Vamos continuar ouvindo aí a esposa do Salsicha. Porque o negócio é muito sério. É coisas que mexeu com o meu psicológico e mexeu com a minha saúde. Eu não posso estar aqui mais. Uma que a plataforma não está pagando a Salsicha. E outra que eu não posso fazer live. Mas entenda, bonita, o meu advogado, o doutor, pediu para eu não fazer live porque está sendo processado a plataforma a qual tu vai te prejudicar também. Então, eu vou me afastar das redes sociais porque ele pediu para me afastar por causa dessa página que está botando a minha imagem. E também ela vai se prejudicar também. Mas o que está sendo processado é a... E você, qual é a sua opinião? Quem você acha que tem razão nessa história toda que está sendo relatada pela esposa do Salsicha? Deixa aí logo abaixo seu comentário. Vamos continuar ouvindo o vídeo. A plataforma. Quando eu for idealizada, aí eu vou abrir uma live. E vou mostrar a vocês que internet tem justiça. Gente, é isso. Eu e David vai se afastar meses até o negócio da justiça ser concluída. Então, vamos se afastar de live. David está aqui também. Ele sabe disso. Né, David? Né, David? Um bom tempo. Vai ser meses, né? Fale com as pessoas aí. Vai ser meses. Meses. Vai ser meses. Tá bom? A gente até... Ficar tudo ciente. Ciente, tá bom? Fiquem sabendo que é por causa de coisa na justiça. Porque eu disse a vocês que eu não vou brincar mais. Eu disse a vocês que em um ano o meu nome, a minha imagem, o meu nome, está tudo aí. Tá tudo aí. E a pessoa continua denegrindo. Mas os advogados já tem os links. Já tem tudo. Eu não preciso. Não precise me mandar mais nada. Tá bom? Tudo vai ser resolvido. Vocês vão ver que tudo vai ser esclarecido. A minha saúde foi tirada por causa desta mulher diabólica. Tá bom? Eu, todo dia, eu meço minha pressão. Minha pressão está sempre alta. E o advogado botou lá, viu? Eu fui... A minha entrada da UPA também foi mostrada. Eu agora não estou brincando. O negócio está muito sério. Eu vou me afastar três, quatro meses, até a segunda ordem do doutor. Então, você conseguiu não acabar com a minha vida. Porque você não tem o dom. E você não tem o poder de acabar com a minha vida. Mas você tirou um pouquinho da minha saúde. Dos meus estresses. Foi culpa sua. Porque eu pedi a você, para você tirar o meu nome da sua boca. Há um ano, você me persegue. Você não me conhece. A gente ora. A gente pede a Deus. Mas chegou uma hora que o doutor disse que a internet tem lei, sim. Isso aí é perseguição. Isso é maldade. E ela querer denegriar a minha imagem. Eu podia ser uma prostituta. Mas ela tinha que me respeitar. Ela continua botando a minha imagem e a imagem do meu marido. Se ela tem um amor platônico por David, é problema dela. Se ela tem um amor platônico por mim, é problema dela. Eu tenho um laudo. Laudo. Que ela acabou com o meu psicológico. Um pouquinho, ela acabou com o meu psicológico. Porque eu não sou... Esses são os relatos de algo que já vinha acontecendo há algum tempo. E agora a esposa do Salsicha resolveu fazer essa live para expor a situação. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Vamos continuar ouvindo. Eu sou uma pessoa de estar brigando em redes sociais. Eu não me escondo. Eu tenho 50 anos e não tenho medo de mulher nenhuma. Mas eu digo a vocês. Muito obrigada. David, vou passar a live para a David. Vai se despedir da live. Eu não posso fazer mais nada. Eu não posso entrar em briga de ninguém. A minha briga é com a plataforma. Não é eu que estou brigando. Quem está brigando é as pessoas que estão brigando. Porque graças a Deus, Jesus enviou um anjo para me defender. Agora a plataforma que resolva com essas páginas nojentas, cebolas, que vive a denegrir a imagem do próximo. Tá bom? Eu quero ter uma vida digna. Não vou ser mais pública. Aí, quando o doutor dizer, Kézia, pronto, tá pronta. Se quiser fazer live, não sei se a plataforma vai querer mais a gente na live. Não sei. Se eu não fizer live aqui, eu vou para outra plataforma. David, se despeça, tá bom? Você sabe que é ordem, é ordem. Senão, a gente não vai ganhar o dólar, né? Porque vai vir em dólar. Em dólar. Um ano de perseguição. A gente vai ganhar em dólar. Porque o advogado não joga para perder. Porque só tanto por cento é dele. Fiquem todos com Deus, tá bom? Estou me retirando. Desculpa alguma coisa. Desculpa alguma coisa aí que eu cometi com vocês, entendeu? Se eu der... Se eu... Assim, vocês sabem que em vez de... É assim, eu tenho muitas decepções, mas agora eu... Estou querendo mudança mesmo, entendeu? E eu vou fazer, entendeu? Como a justiça não falha, entendeu? Nem que seja de Deus, mas a da terra também não falha, tá bom, gente? E é ordem, né? E é isso, gente. E aí eu não sei se eu ainda vou voltar a fazer live não também, tá bom? Beijão a todos vocês. Tchau, obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. De 0 a 10. Que nota que você daria para o salsicha e a sua esposa. Quem você acha que está certo nessa situação toda aí? Deixa aí logo abaixo o seu comentário. Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão.